A última semana iniciou um período de terror com a ocupação total dos leitos de UTI no Estado. Você vai ver agora relatos da linha de frente sobre o primeiro ano da pandemia na semana mais terrível para o Estado. Veja na reportagem especial de Alexandre Paz. E nada se compara ao que a gente está passando agora. Nada, 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 nada. Em nenhum momento eu vi nada parecido. O desabafo da fisioterapeuta Caroline Verlindo é uma síntese do momento mais sombrio já enfrentado desde o início da pandemia. O Conexão RS conta agora como foi a semana mais mortal do coronavírus no Hospital Universitário de Canoas e resgata histórias deste primeiro ano da covid-19. Na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, o governador Eduardo Leite decretou bandeira preta em todo o Rio Grande do Sul. Naquele dia, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, iniciou uma live de urgência nas redes sociais às 5h40 da tarde, onde anunciou o que especialistas temiam e avisavam há semanas. A saúde da cidade estava em colapso, com todos os leitos da UTI Covid ocupados. Hoje nós estamos com 100% dos nossos leitos ocupados, nós temos gente esperando. Naquela altura, Canoas contava com 94 leitos de UTI Covid. Após o colapso, a prefeitura abriu mais 14 unidades, um aumento de 14,8% na disponibilidade do município. Mas a contaminação só piorava e o número de casos, a ocupação dos leitos e as mortes só aumentavam. Durante o que foi, até o momento, a pior semana da pandemia no município, a ocupação das UTIs foi ficando mais saturada a cada dia. No início da semana, a coordenadora das unidades de internação do Hospital Universitário, Valquíria Pereira, fez um desabafo dramático pedindo conscientização e cuidado das pessoas para evitar novos contágios. Só gostaria de colocar para vocês que a situação está muito difícil, está muito complicada. De uma semana para cá, aumentou muito o número de pacientes Covid. Nós estamos com uma demanda muito alta, muito elevada. Estamos com uma média de 90 pacientes. A gente tem que fazer as transferências desses pacientes, remanejos dos isolamentos diários. E isso nos traz bastante dificuldade devido até mesmo à ocupação, ao espaço físico. Nós temos pacientes no qual chegam aqui que estão estáveis clinicamente e daqui a pouco sofrem uma alteração bem rápida que precisa da máscara de UTS, uma 15 litros, e que muitas vezes precisam ser transferidos já para a UTI. A gente tenta fazer o máximo que pode aqui nas enfermarias, mas está muito complicado, está muito difícil a situação. Nossos funcionários estão exaustos, estão muito cansados. A gente pede e solicita muito a colaboração de vocês, a ajuda de todos para se protegerem, para ficarem em casa, para usarem máscara. Isso vai nos ajudar, gente. Nós estamos no último ano do estresse. Eu só tenho a agradecer se vocês ficarem em casa e se cuidarem. Mas já era tarde. As aglomerações que aconteceram de forma irresponsável durante todo o carnaval resolveram cobrar a conta. Para entender direito como toda essa história aconteceu, é preciso voltar no tempo até o carnaval. Na segunda-feira de folia, que deveria ser de distanciamento social, Canoas contava com 74 leitos de UTI e a taxa de ocupação era de 79%. Uma semana depois, no dia 22, a prefeitura inaugurou 20 novos leitos para aumentar a capacidade de atendimento contra o vírus. Mesmo com esse reforço de estrutura, um dia depois, o município já estava com 90% das vagas preenchidas. Números de tirar o fôlego. Mas o que sabemos, que lá fora a gente também tem vida, como esse paciente tem vida, ele tem uma família, nós também temos, eu tenho. E sair daqui para casa é como dizer, dizer não, é ter cuidado máximo para evitar de levar algo daqui para lá. Mas muita gente não pensou como a técnica de enfermagem Fernanda e acabou participando de aglomerações. O resultado disso foi que na última semana, a cidade de Canoas registrou, só entre segunda e sexta-feira, 1.501 novos casos de covid. Um aumento de 16,7% em relação ao mesmo período da semana anterior. Esse crescimento das ocorrências resultou num total de 29 óbitos. Muitas pessoas não morrem, mas se o covid-19 não leva embora, ele deixa estragos grandes. Quando a situação se agrava, o uso de equipamentos é a única alternativa e fica difícil passar pela doença sem carregar sequelas. Temos aqui um paciente, nós temos aqui um paciente do lado, esse paciente chegou para nós, aqui na UTI, e evoluiu para o tubo álcool traqueal. Infelizmente, a maioria dos pacientes que chegam aqui para o álcool traqueal, evoluiu para o tubo. E muitas vezes, o que acontece? Acontece que a unidade, o sistema imunológico deles já está muito cometido, eles também param para o álcool traqueal, por mim para de funcionar. E essa é a nossa realidade. E aí, o mim para de funcionar, eles têm que fazer o álcool traqueal. Além dos problemas causados nos pacientes, o coronavírus também traz efeitos colaterais em quem está na volta. A fadiga das equipes que fazem o atendimento dos doentes é um exemplo. Durante um período de plantão, os profissionais trabalham até mais de 10 horas seguidas na linha de frente do combate à covid-19. A rotina do setor de UTI é exaustiva, tanto física como emocionalmente. Eu mesmo tive, infelizmente, um conhecido que foi a óbito aqui conosco. Veio aqui, ele não tinha nenhuma comorbidade, mas evoluiu para a óbito devido à covid-19. Isso é muito triste. E a população não está se conscientizando disso. Dentre as histórias que me marcaram muito aqui foi de uma gestante que já estava no final da gestação. E nós tivemos que entubá-la e, infelizmente, o bebê foi a óbito e horas depois ela também foi. Então, isso foi uma coisa que marcou muito a equipe. Foi muito pesado. Nós saímos destruídos daqui àquele dia. O clima ficou mais pesado ainda do que o normal. Então, dentro de todas essas histórias, acho que essa foi a última que mais nos marcou. Claro que todas são pesadas, são tristes, né? Mas essa foi, assim, por a gente ter perdido esse bebê e essa mãe, foi uma história muito pesada. A semana foi a mais difícil desde o início da pandemia. Mas não é por isso que a situação não vai piorar. Para tentar conter o problema, a fisioterapeuta Caroline faz um alerta. Estamos enfrentando o pior momento da pandemia. Também temos notado o número expressivo de pessoas mais jovens, pessoas entre 35 e 50 anos. Pedimos que, nesse momento, as pessoas colaborem. Colaborem com a gente, fazendo o descansamento, usando máscara e mantendo todos os cuidados. É um momento muito crítico. Estamos no limite. Peço, por favor, cuidem-se. Cuidem dos seus familiares. O momento é de muita atenção.